Paralisia do sono, meu relato. Certa noite, depois de adormecer profundamente, acordei repentinamente, mas algo estava errado. Eu estava consciente, mas meu corpo estava completamente imóvel, como se estivesse preso. Tentei desesperadamente me mexer, mas era como se estivesse mergulhado em mel, incapaz de mover um músculo sequer. O pânico começou a tomar conta de mim. Enquanto lutava contra essa paralisia assustadora, senti uma presença estranha no quarto, algo invisível, mas tanguível. Uma sensação de temor me envolveu e tive a impressão de que não estava sozinho. Meus olhos estavam fechados, mas uma sensação de pressão intensa sobre minha cabeça me dominou, acompanhada por um ruído ensurdecedor que parecia ecoar dentro da minha mente. Nesse momento de terror, senti a presença dos seres. Embora não pudesse vê-los com os olhos fechados, tive a sensação nítida de que estavam ali, observando-me com curiosidade e que eram pequenos grês. Eram seres pequenos, com cerca de um metro de altura, e pareciam emanar uma energia estranha e inquietante. Enquanto os sentia ao meu redor, uma voz ecoou perguntando por quê. Não sabia se era real ou apenas uma alucinação, mas a pergunta só aumentou meu medo e confusão. Foi uma experiência angustiante que parecia durar uma eternidade, embora tenha durado apenas alguns minutos. Finalmente, depois de uma luta intensa, consegui me libertar dessa paralisia e me sentar na cama, ofegante e tremendo. A sensação de alívio ao recuperar o controle do meu corpo foi indescritível, mas o medo persistia, deixando-me inquieto pelo resto da noite. Desde então, tenho pesquisado sobre a paralisia do sono, descobrindo que é uma condição comum, mas pouco compreendida. A paralisia do sono é um fenômeno assustador em que a mente desperta antes do corpo, deixando a pessoa temporariamente incapaz de se mover ou falar. É como estar preso em um pesadelo enquanto acordado, uma experiência aterrorizante que assombra milhões de pessoas ao redor do mundo. Embora minha experiência tenha sido assustadora, também despertou meu interesse pela complexidade da mente humana e a natureza misteriosa do sono. Agora, sempre que me deito para dormir, lembro-me daquela noite e fico alerta para qualquer sinal de que a paralisia do sono possa retornar, deixando-me cauteloso e preparado para enfrentar esse desafio novamente, caso aconteça. Você já passou por algo semelhante? A paralisia do sono é algo comum para você? Eu tive outro episódio, mas foi muito mais tranquilo. Contarei na próxima vez. Obrigada por acompanhar até aqui.